Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, André Ochoa, responsável técnico pelo DAT2000, trazendo para vocês uma receita com os produtos da linha J-Pan. Hoje nós vamos utilizar o bolo de milho cremoso da J-Pan. Eu fiz uma variação de produtos, onde tem a linha mais seca, mais rústica, e uma parte aqui com uma cobertura mais puxada para um brigadeiro cremoso de milho. Vai ficar sensacional, tenho certeza que vocês vão adorar. Vem comigo no passo a passo da receita. Bom pessoal, vou começar fazendo o preparo da massa do nosso bolo de milho cremoso da J-Pan. Para isso eu vou começar colocando aqui 1.100 ml de água, temperatura ambiente, 800 gramas de ovos, ou aproximadamente 16 unidades. E 2 kg de pré-mistura para o bolo de milho cremoso da J-Pan. Bom pessoal, agora é super simples de fazer. Nós já colocamos os ingredientes aqui, vamos levar essa mistura toda para bater. Por aproximadamente 2 minutos, em seguida eu levo para as formas. Bom pessoal, já está pronta a nossa massa aqui do nosso bolo de milho cremoso da J-Pan. Vou adicionar essa massa dentro das formas. Estou utilizando formas redondas com o furo no meio de 20 cm de diâmetro por 6 cm de altura. Vão mais ou menos 640 gramas de massa dentro dessa forma. Se for balerine, 380 gramas de massa. Estou utilizando a balerine quadrada. E aqui do lado eu tenho forminhas pequenas, aquelas de pudim. Mas é só para complementar, para vocês verem um diferencial aí. Bom pessoal, agora que eu já terminei de encher as formas aqui, vou levar o forno a 180 graus, se for forno lastro, por aproximadamente 45 minutos. Se for o forno turbo, eu vou levar ele a 145 graus, por aproximadamente 40 minutos. Bom pessoal, agora nós vamos iniciar aqui a receita da cobertura. Eu coloco 150 ml de leite integral. E aqui eu tenho 200 gramas de milho, aquele de latinha, tá? Eu tirei todo o líquido dele, lavei ele um pouquinho. Vou iniciar aqui o batimento, até que ele fique totalmente triturado e misturado com o leite, tá? Bom pessoal, a gente já colocou o milho aqui peneirado na panela. Vou acrescentar o restante dos ingredientes, tá? São 395 gramas de leite condensado. E 60 gramas de creme de leite. Aqui eu estou usando o HT, tá? Misturo tudo isso a frio, tá? Primeiramente. Ligo o fogo. E vou cozinhar ele até um ponto igualzinho do brigadeiro. Quando ele começar a soltar do fundo da panela, tá bom, a gente desliga e reserva. Bom pessoal, agora que eu já finalizei aqui o cozimento, vocês vão ver aqui que ele começa a soltar da panela mesmo. Não fica extremamente firme igual um brigadeiro, tá? Fica uma consistência um pouco mais cremosa por conta do creme de leite. Mas vocês veem que já fica na consistência de um creme mesmo, pra cobrir o nosso bolo ali. Então eu vou reservar, deixar ele esfriar um pouquinho e aí depois eu vou aplicar em cima do bolo já frio. Bom pessoal, nós já desenformamos o nosso bolo de milho cremoso da Jata Pan. Agora eu vou aplicar aqui a nossa cobertura, que é aquele cremezinho que a gente cozinhou lá. Então, pus ele numa manguinha de confeitar com um biquinho perlé fino. Venho aqui na cavidade do nosso balerine e aplico aqui o recheio. Bem devagar, bem tranquilo. Vou aplicando até o centro, ó. Por cima desse recheio, eu venho com um pouquinho de canela. Não muita, porque a canela é um pouco forte. E aplico um pauzinho de canela aqui na pontinha pra decorar. Bom pessoal, tá finalizado aqui o nosso bolo de milho cremoso da Jata Pan. Trouxe mais essa variação pra vocês. Aqui nós temos o bolo mais seco, né? Aquele bolo pra gente tomar um café à tarde, vende nas padarias. Polvilhei um pouquinho de canela por cima, bem pouquinho. Aqui também tem uma versão monoporção, né? Que também tá muito forte nas padarias. Então, o valor fica um pouco menor. Você pode vender até mais aí na sua padaria. Aqui a terceira opção é uma balerine, como eu mostrei pra vocês cobrindo com o recheio. E um bolo redondinho, tá? Aquele tradicional com furo no meio, da vovó. Então, já coloquei a cobertura. Deixei escorrer bem bonitinho com uma manga de confeitar aqui. E apliquei um pouquinho de canela em pó por cima. E um pauzinho de canela pra decorar. Uma coisa simples, rústica, tradicional, né? E com uma variaçãozinha pra vocês aí. Ficou maravilhoso os bolos, né? Quer conhecer um pouco mais sobre a linha de produtos da Jotapan? É muito simples. Você vai entrar no site www.jotapan.com.br Lá você tem toda a linha de produtos e a gama de produtos deles, tá? Pra vocês aproveitarem e curtirem e fazerem outras e outras receitas aí com os produtos Jotapan. Então, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Curtam esse vídeo. Ativem o sininho de notificações pra estar recebendo os novos vídeos da Padaria 2000. Então, aproveitem aos padeiros, confeiteiros aí. Espero que vocês tenham curtido dessa receita. E até uma próxima receita aqui na Padaria 2000. Tchau. Tchau, tchau.